Boa tarde pessoal, mais um vídeo aí do Fabinho da Hornet Estamos saindo aqui do restaurante de Minas Gerais Junto com os meus amigos ali que estão esperando mais ali na frente Eu tive um problema de configuração com a GoPro Então é o seguinte rapaziada, deixa eu passar aqui já o status do rolê para todos vocês O que aconteceu foi o seguinte, estávamos vindo na Fernão Dias, passamos a entrada para o evento de Lindóia Estava tendo um comando aí na rodovia Fernão Dias pela Polícia Rodoviária Federal Fomos parados e devido a algumas infrações fomos autuados Enfim né rapaziada, aí o rolê foi abortado por conta que a gente já estava longe da entrada Tivemos problemas aí com a autuação né Mas gostaria aí de, o que é certo é certo, entendeu A Polícia Rodoviária Federal aí vem fazendo um trabalho excelente Contra a prevenção Contra a prevenção de acidentes Então vem intensificando aí Toda a fiscalização de todas as motocicletas que estão nas rodovias Fui muito bem tratado O que é o correto é o correto Fui autuado Então é assim, é complicado né Infelizmente nós temos motos de 600 cilindradas Mil cilindradas O nosso hobby é andar de moto no final de semana Não querendo atrapalhar a vida de ninguém Colocar ninguém em risco Mas é complicado você com uma moto 600 ou mil cilindradas Andar devagar né Andar numa velocidade Baixa média E acabamos sofrendo a penalização Perante a Polícia Federal Rodoviária Gostaria de agradecer aí O excelente trabalho que eles estão fazendo Para prevenir Acidentes Então assim O que acontece A Polícia Federal tem uma mente Tem uma ideia da seguinte maneira Se eu autuo o cara por velocidade Ou por alguma infração Que ele venha a cometer Eu estou inibindo E corrigindo com que ele não faça Não erre E consequentemente não sofra nenhum tipo de acidente E isso é muito legal Porque o índice de acidentes das rodovias aí Está em torno de 150 acidentes por dia Oh Está louco Por mês Nas rodovias aí Então Eles estão intensificando aí Monitoramento Caramba Esse cara da Orange está muito atrás de mim Eu não gosto disso E Caramba Ele grudou na minha mesmo E assim É complicado Entendemos Respeitamos E parabenizamos Olha o Rádio Devisseiro Caramba O Rádio Devisseiro está vindo Tocando a minha ebreia A biomba Parabenizamos o trabalho da Polícia Federal Rodoviária Por estar aí Exercendo o seu papel com dignidade Coisas corretas Entendeu? Eles foram bem corretos Explicaram Por que da autuação Explicaram todos os riscos Explicaram Deram uma Uma lição São menino novo É Vamos respeitar aí Pessoal e tal Então ele passou uma Uma dica legal pra Pra mim Pros meus companheiros também Então vai aí o meu Parabéns a toda A corporação Da Polícia Federal Rodoviária E E é isso aí né rapaziada Vamos fazendo Fazendo o possível Pra que não haja Nenhum tipo de De infrações né Não desrespeitando ninguém E é isso aí Bom Então o rolê foi cancelado Por conta disso Acabou o rolê né Então Também tive um 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 parceirinho Que tava andando com a gente Com uma Uma Fireblade da Repsol A moto Foi apreendida Infelizmente Ele tava com a Documentação irregular Eu não sabia Então pessoal Se for fazer algum rolê Pelo amor de Deus Documentação em ordem Documentação em ordem É É a primeira coisa Tem que começar Tem que começar Com documentação em dia Não dá com documentação atrasada Não rola Não dá certo Você Corre um sério risco De andar de busão Voltando pra casa Então Não saia no rolê Com o moto Documento atrasado E Sempre com Respeitando todos os Limites e leis De trânsito Para evitar qualquer Tipo de problema Então estamos aí Voltando Para São Paulo Então o rolê Cancelado O rolê abortado Perdemos aí O rolê de Lindóia Peço desculpas A todos aí Que Que estão por lá Ou estariam por lá Ou foram pra lá Peço desculpas Infelizmente Eu queria muito ir Mas Acabaram aí Acontecendo esses imprevistos E nós não podemos Não pudermos Não pudermos Não conseguimos Meu Cadê os caras Véio Ah Vi só uma motoca Lá no fundo Não conseguimos aí Ir pra Pra Águas de Lindóia Fiquei um pouco chateado É Lógico Ninguém quer tomar multa Ninguém quer tomar Nenhum tipo de infração Mas o que é o correto É o correto Então Essas coisas acontecem Se a gente A gente que tá aí Andando ali Seiscentas cilindradas Nas ruas Tá sujeito a isso E o que a gente pode fazer Pra NB É respeitar aí Os limites E todos os tipos De Leis de trânsito Estamos voltando Para São Paulo De Madureira Infelizmente O que acontece Sabe qual que é O outro problema Muito sério Se vier um cara Me roubar Esse cara Ele não vai Respeitar os limites Da rodovia Um cavalo É um cavalo Que cavalo Rapaz Aquilo lá é boi Então Se o cara Vier me roubar Infelizmente Ele não vai Respeitar os limites Da rodovia Ele não vai É Respeitar as leis De trânsito E ele vai Levar minha moto Embora Né Se você anda Em uma velocidade Mais forte É difícil Do cara te pegar O cara pode até te pegar Mas é mais difícil Né Porque por mais Você tá de mil O cara de mil Se você tá passando Uma velocidade alta Até o cara chegar em você Vai ser Já foi embora Vocês estão com a moto Equivalente Né Só que você tá Muito mais rápido Que o cara Agora tá parado Te esperando passar Agora Andar no limite Da pista de moto 60 cilindradas Mil cilindradas É complicado Porque A chance De De assalto É muito grande Então É bem complicado Tá O que que eu Também um pouco De desabafo Aí Prefeitura Do estado De São Paulo E todas as outras As outras prefeituras Deveriam fazer o que Abrir Abrir Os autódromos Para as pessoas Andarem de moto Concordo sim Com cobrar Uma taxa simbólica Que seria Os custos De administração Da Da Do autódromo Seria Os funcionários Que trabalham Seriam As ambulâncias O serviço De primeiros Socorros Que prestam Serviços Que iriam Prestar serviço Pô velho Se pagar aí 700 pau No track day Não dá Não dá Então O que a gente tem Que fazer É andar na rua Que é onde a gente tem Que não paga nada Mas é mais perigoso É mais perigoso Tem carro Tem óleo Tem tudo isso Que atrapalha Então assim Se Se o governo De São Paulo Fizesse aí Uma Alguma coisa Voltado com Para as pessoas Que andam de moto Forte Para andar Num autódromo Com certeza Não ia ter Tanto acidente Assim Com certeza Não ia ter Tanto vítima Tantas vítimas Fatais Assim É complicado Assunto bem complicado Tudo isso envolve Tudo isso E mais um pouco E infelizmente Estamos à mercê De De tomar qualquer tipo De infração Porque Cara O cara que tem Uma moto De 60 cilindradas Ele não vai andar 80 por hora Numa rodovia O cara que tem Uma BMW Mil cilindradas Ou qualquer outro tipo De moto Mil cilindradas Ele não vai andar Na velocidade Da rodovia Então É complicado Demais 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 Não tem como Como a gente Né Estar 100% Fora de qualquer tipo De infração De trânsito Até de carro Você está com o seu Jetão monstro Aquele azira Louco Aquela bubônica Toda cheia de DVD Peguei as paradas todas O carro com não sei quantos Milhão de cavalos Pega aí o Camaro Velho Você vai sentar O pé no bagulho Porque o carro anda Você não comprou Um carro para não andar Se comprasse o carro Para não andar Você andava de Fiesta 1.0 Entendeu? Por que o pessoal Compra Camaro Compra Jetta Compra Fusion Alguns compram Pelo conforto Sim Concordo Muitos compram Pelo conforto Mas muitos Compram pela potência Se não Não teria a ver Se fosse só conforto Só ia ter carro Mil cilindradas Fusion Mil cilindradas 1.0 BMW Só 1.0 Mas um carro Confortável E aí? É 1.0 Mas tem o conforto Mesmo conforto O negócio que muda É o motor O pessoal não compra O carro Só pelo conforto Para que existe Porsche? Para que existe Ferrari? Complicado Tem carro rápido Para andar rápido É simples a matemática Tem moto rápida Para andar rápido Concordo Tem que ter os lugares Corretos Mas se não tem O governo não ajuda Infelizmente A gente está sujeito A tudo isso aí A polícia Faz o trabalho dela Ela está correta Porque ela está Seguindo instruções A qual foi designada Inclusive Um excelente trabalho Muito bem explicado Caminhão não dá certa Caminhão chifrudo De lazarento Lascado Olha o outro Com a porta aberta No celular ainda Mas é um Um chifrudo Então é isso aí pessoal Desculpa o desabafo Iremos fazer um vídeo Voltando Sem Sem delongas Sem Acelerar Em nada Porque Nossa moto já foi notificada Em todas as áreas O patrulha Do negócio todo Estão de olho Já E Complicado A fazer Está complicada A parada Mas vamos continuar Fazendo o possível Andando Do jeito que Nós Conseguirmos Vai ser meio complicado A gente vai fazendo O possível Provavelmente Não vou fazer mais Nenhum vídeo Voltando Hoje o dia Foi meio complicado Mas é isso aí Rapaziada Beleza Muito obrigado Até todos vocês Por estarem acompanhando O meu canal Por estarem comigo Muito obrigado Mas uma coisa Eu posso falar Para vocês De certeza Absoluta Não abandono Nenhum Dos 120 Mais de 120 mil Inscritos Que eu tenho Pode ficar tranquilo Rapaziada Pode ficar tranquilo Estou um pouco abatido Mas Faz parte E a gente vai dar um jeito Prometo Eu vou dar um jeito O que está rolando ali Pelo amor de Deus Beleza pessoal Então é isso aí Até o próximo vídeo Valeu Fui